Fala ai pessoal do youtube, tudo bem com vocês? Bem, eu vou trazer para vocês um tutorial de como botar pendrive ou flecha, transformar, fazer um pendrive bootável, eu disse para aqui que serve e tal, bem, os comandos são esses aqui, eu vou deixar o link do download e delay na descrição do vídeo, ou simplesmente copie aqui, passe um vídeo e copie os comandos, vou deixar um arquivo de logo de notas ai na descrição do vídeo, vocês vão baixar e vão seguir os passos de acordo com esse tutorial, então, para começar temos que colocar o pendrive aqui no computador, ou flecha, vamos ter que colocar aqui no computador, eu vou colocar ele aqui, eu já coloquei, já coloquei o pendrive, como vocês podem ver, esse daqui, vai apagar tudo ai no processo, apagar tudo mesmo, bem, para isso, vamos ter que abrir o cmd, comandpropt, ele está aqui, vamos aqui na lupa de pesquisa, vamos pesquisar por cmd, aí encontramos comandpropt, vamos dar um clique enter, e vamos colocar o primeiro comando que é, diskpart, vamos copiar, diskpart, vamos colar no cmd, paste, damos enter, e é só aguardar, para dividir uma confirmação, vamos apertar, e vai abrir uma outra página ai, vamos aguardar, essa página que abriu, vamos aguardar, e assim que já apareceu o abd, diskpart, vamos no segundo comando, que é listdisk, esse daqui, vamos copiar, vamos copiar, vamos colar aqui, e parece que aqui não dá para dar, ctrl, v, paste, não dá, então vamos escrever mesmo, listdisk, enter, e aqui está, a lista dos discos que eu tenho no meu computador, eu quero, mudar o flash que é o disk, e o comando é, select disk, é o terceiro comando, esse que está aqui, então, vamos digitar aqui, eu vou usar um, aqui, selecccionar um e a enter disc one is now selected e o próximo comando é clean para limparmos o disco vamos clean clean enter aguardar e o próximo comando é para criar uma partição create partitions primaria vamos dar enter diz que parte criou a primeira partição como vocês podem ver e esse comando aqui primaria e o sexto comando é para ativar active 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 enter a partição foi ativada e como quando é para formador formative Fs harus itu Fs kick Fs format tidak ada bagian lagi formative FS igual 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 N, D, F, S ah, essa parte G N, D, F, S espaço kick agora menos vamos ver se eu escrevi que eu escrevi mesmo em formato N, D, F, S click vamos dar um clique em enter e está formatando agora posso esperar já está formatado com sucesso e agora vamos atribuir uma letra para pendrive uma unidade que é assigne 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 ass e assigne enter e já está e agora é só sair com o comando exit esse último comando aqui exit e x i t exit enter saiu então agora é só pegar windows e colocar aqui na flecha agora pendrive já está mudado é só pegar o windows colocar e instalá-lo agora depois de depois de instalar windows é só formatar a flecha para tudo voltar ao normal é só você pegar isso aqui e colocar na flecha então pessoal esse foi o vídeo de hoje se você gostou deixa aquele seu like um grande abbas i fui e